Mas se você se conhece, você vai saber determinar duas coisas a seu respeito. Um, quais são os seus talentos? Seus talentos naturais, suas habilidades naturais. Dois, quais são as suas fraquezas? Quando eu sei e listo quais são os meus talentos e quais são as minhas fraquezas, sabe o que eu faço? Não é para se deprimir olhando as fraquezas. Não é para se entristecer. Ai, meu Deus, vou lamentar pelas minhas fraquezas. Eu não encontro talento nenhum, só encontro fraqueza. Eu não encontro habilidade nenhuma. Eu sei que todo mundo tem, sempre tem alguém que chora assim. Eu não tenho nada de positivo. Sempre tem, né? Bora aqui comigo. Bora aqui comigo. Te desafio. A gente não está em meio de maratona, de workshop, de nada. Mas eu te desafio a escrever dez, dez talentos, dez habilidades que você tenha. E escrever dez fraquezas. Pontos de melhoria, digamos assim. Não vamos colocar como fraqueza. Vamos colocar pontos de melhoria. Pontos de oportunidade. Depois que você escreveu isso, em primeiro lugar, você vai utilizar as tuas habilidades para empreender na internet de forma autêntica. Você vai usar suas habilidades para empreender na internet de forma autêntica. Então, se você é muito boa em fotografia, por exemplo, você é excelente em tirar foto. Abuse disso. Use isso. Se você é muito boa para se relacionar com as pessoas, invista nesse relacionamento. Faça stories, faça live. Ai, Aline, mas ninguém dá aula. Ninguém entra na minha live, ninguém entra quando eu abro. Não importa. Uma hora vai entrar. Continua. Não para. Quando eu comecei, ninguém entrava nas minhas lives. Ninguém nem sabia o que era a live de Aline. Quem é Aline Elstner? Ninguém sabia nem falar meu nome. Até hoje, muita gente não sabe falar meu nome. Se a sua habilidade, por exemplo, o seu talento, é falar em público, faça reels, faça vídeos demonstrando a tua peça. Demonstrando o teu produto, o seu serviço, o seu trabalho. Põe isso em prática. Se a sua habilidade, por exemplo, é, vamos pegar aqui outra habilidade, é escrever textos. Escreva. Sua habilidade é combinar cores. Combine. Use as tuas habilidades a teu favor. Mas aline as fraquezas. Fraquezas são pontos de melhoria. São pontos de melhoria. Mas que você não precisa lidar com elas agora. Porque eu quero que você tenha sucesso. E nem sempre a gente acaba com todas as nossas crenças. Às vezes a gente encontra outras para fortalecer aquelas que não são boas. Às vezes a gente encontra outras formas de se redescobrir. Não é? Então, esses pontos de melhoria, você vai olhar para eles e ver assim. O que eu posso melhorar hoje? Fazer um esforçozinho. Ah, eu tenho vergonha de aparecer em vídeo. Então você pode fazer um vídeo só gravando sua voz? Mexendo no que você faz? Você pode? Você pode superar isso? Maravilha. Já é uma forma de você superar isso. Você tem lá como ponto de melhoria que você não é segura com relação ao que você faz. Então, todo dia olha para aquilo e faz uma forma. Repete para você o quanto que você faz incrível. Você não é constante. É um ponto de melhoria. Determine três dias na semana para você postar. E vá tratando destes pontos de melhoria aos poucos. Negociando com você mesma. Porque se eu não me conheço. Se eu não sei quem eu sou. E eu sou a eu presa. É. Viram por que é importante eu me conhecer? Porque eu sou a eu presa. Eu sou a eu prender na internet. Quem vai cuidar das minhas redes sociais enquanto eu começo? Sou eu. Quem vai cuidar das minhas fotos? Sou eu. Quem vai cuidar dos meus clientes? Sou eu. Quem vai cuidar da minha produção? Sou eu. Quem vai cuidar dos meus envios? Sou eu. Quem vai cuidar do dinheiro? Sou eu. Quem vai buscar conhecimento? Sou eu. Quem vai pesquisar? Sou eu. E você ainda acha que não se conhecer não é importante? Você ainda acha que se conhecer é algo que pode ser descartado dentro do empreender na internet? Ou de empreender, seja lá onde for? Não. Não pode ser descartado. É uma tríade. É importante. Está ali. É para te sustentar. Imagine se eu não conhecesse as minhas fraquezas e as minhas habilidades, as minhas competências. Eu conseguiria ter tanta constância e ajudar tantas pessoas? Não. Não conseguiria. Então eu preciso conhecer quais são os meus pontos fortes para eu tirar o maior proveito possível disso agora. E eu preciso saber quais são os meus pontos de melhoria para que eu possa ir evoluindo aos poucos. Sem forçar a barra. Ah, eu vou falar para você que reels engaja. Se você fizer reels de dancinha, é o que vai vender. Mas caramba, você não quer dançar. Você não quer aparecer. Você não quer fazer isso. E aí você faz o quê? Você se desanima e acha que isso não é para você. Você acha que... Nossa, a Aline falou que eu só vou conseguir crescer no Instagram se eu fizer dancinha. Mas eu não faço dancinha, então pronto, isso não é para mim. E o que acontece? Você desiste. Então é por isso que eu preciso conhecer meus pontos de oportunidade. Meus pontos de melhoria. Mas eu também preciso conhecer meus pontos fortes. Para não cair na lábia de qualquer pessoa que ensine para qualquer pessoa aquilo que eu sou exclusiva. Que eu sou única. Entenderam? Eu preciso me respeitar em primeiro lugar. Porque se eu não me respeito, eu não me sustento.